Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Neste momento estou aqui em um dos pontos de bloqueio da greve dos caminhoneiros na BR-364 em Jatai. Este caminhão aqui, olha, ele está transportando 600 botijões de gás que neste exato momento vai chegar a um depósito para atender a população de Jatai. Cada botijão será negociado a R$ 75,00. É a única carga de gás, o gás que está em falta em Jatai desde a semana passada. Quanto ao combustível, a situação é a mesma. Apenas um posto em Jatai recebeu no início da semana, ou melhor, no último domingo, um carregamento com 30 mil litros de combustível, gasolina, etanol e diesel. No entanto, apenas os veículos oficiais estão sendo abastecidos. Aqueles que prestam serviços na saúde, aqueles que prestam serviços também na segurança pública e há uma empresa prestadora que trabalha no abastecimento de água aqui em Jatai. Os mercados, vários, já estão faltando alguns produtos, incluindo a questão do hortifrute. Falta verduras, falta frutas e legumes nos supermercados de Jatai. Faltam também a carne, bovina, suína e frangos. Isso, o frango, falta desde a semana passada. As escolas municipais, elas tiveram as aulas suspensas. São 9.800 alunos que retornarão à sala de aula apenas com o final da greve dos caminhoneiros. O prefeito de Jatai decretou, inclusive, estado de emergência. Ou seja, os órgãos públicos também, a partir de agora, vão funcionar apenas das 8h ao meio-dia. Está aí, então, essa carga aqui de gás de cozinha, 600 botijões, chegarão daqui a pouquinho a esse depósito em Jatai.